A Devair Ferreira foi condenado a 42 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal do Júri da cidade de Lucas do Rio Verde pela morte e estupro de uma idosa de 74 anos de idade, mãe de um vereador da capital do estado, Cuiabá. O crime aconteceu em março de 2020 e teve uma grande repercussão em todo o estado. A Devair confessou o crime à justiça. Conforme consta em um documento, ficou comprovado que a Devair cometeu o crime por motivo fútil, emprego de violência, vulnerabilidade da vítima e atentado contra a sociedade. Ele teve a pena reduzida por ter confessado o crime. O vereador da capital do estado, Sargento Vidal, os irmãos e demais familiares foram a Lucas do Rio Verde acompanhar a sessão do Tribunal do Júri. Salvina foi assassinada pouco tempo depois de sair de casa para fazer uma caminhada em uma manhã de domingo. As imagens da câmera de segurança registraram quando o Adevair se aproximou de bicicleta, atacou a idosa e a levou para um terreno baldio. O corpo de Salvina, de 74 anos de idade, foi encontrado sem roupa, jogado no terreno. Adevair se aproximou.